O que é estranho? O que é estranho? O que é isso? Fala qual foi? Sejam bem vindos ao meu canal e aqui quem fala é o God Bom, desculpa aí pelo atraso de vídeo de quinta que certamente era quase sexta não, 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 era sexta na verdade era quase sábado já que eu postei ali bem tarde eu vou tentar cometer esse menos erro porque eu estava muito cansado devido ao meu trabalho olha, tá verde ali ai caralho ai caralho inimigos próximos salvar o jogo, como assim velho que história é essa velho até de brinquedo em formiga caralho vamos sair vamos sair vamos sair, vamos sair beleza, vamos continuar o jogo Alien Isolation de onde a gente parou agora eu não sei onde tem que ir será que eu tenho que ir pra cá, pra cá e pra cá? eu tenho que ir pra lá e pra cá e pra cá beleza vamos andar ligeiramente tomando cuidado né com 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 piolho tem alguma coisa que eu não explorei? ah foda-se eu não explorei ih eu tenho um desses igualzinho ué tem algo aqui em tem algo ali tem algo ali só pra deixar claro tem algo aqui agora e caralho tem algo aqui também vamos ver vamos pegar aqui rapidinho rapidinho rapidório o que é isso? peguei quem que ta fazendo esse barulho todo cara? oh ele acertei aqui mesmo ah um filho da puta ali ó tem um jeito de eu deixa eu ver minha arma ta carregada aqui ta carregada e ai meu bom tudo bom com você? tranquilo velho a gente se viu antes ai nos desentendemos em par o que é estranho WTF WTF oh caralho mano eu não prestei atenção velho ah mano ah mano mano não valeu hein não valeu não valeu você me contou atual eu não conto um caralho mano um bicho lazarento mano lazarento lazarento mamma mia que mano manitos manetas manatas maçanetas estavam aqui ó agora prestando atenção pra onde a gente anda é claro hein ó o viado tá passando aqui aqui ó aqui ó hahaha me pega filha ali ali a babinha dele ó a babinha dele ali ó a babinha dele ali ó ah o viado ta atrás de mim outro viado ai mano são dois viados caralho mano eu não vocês já estão do mal filho da puta tem que ir pra onde? tem que seguir direto vamos seguir direto então mano eu vou correr na vida louca mano o único problema é o alien vocês são são meu foda-se mano meu foda-se pra vocês filho da puta opa olha mano eu cheguei aqui aqui mesmo que tinha que vir ah beleza caralho mano é só correr viado é só correr mano vamos jogar no modo modo correr I am hunter e let's glow ih ah mano é sério isso é sério isso velho? tá agora vamos ver aqui no mapa vamos ter que ir tem que seguir direto ah tem que ir direto 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 não tem nenhum filho da puta aqui né eu matei todo mundo né então vamos lá abre aí abre aí caralho aí aí movimento mais em frente aí tem que vir pra cá certo vou vir pra cá pera aí vamos apertar vamos apertar aqui estamos certos? estamos certos aqui mesmo só que eu tenho que fazer o que? pega o transporte para a torre smet vamos lá vamos pegar o transporte torre smet toga aqui ó chama aí viado ai caralho mano ignorância mano eu só queria achar um bagulho ou porra ou porra ou porra ou porra é sério mesmo? era só bater no bagulho? vamos lá então era só bater no bagulho velho o bicho apertava sozinho o que aconteceu? o bicho foi largado aqui hein só pra lembrar aí pra vocês tecnicamente não tem o magia do teleporte né? então eu tô salvo eu acho ai vamos até samuelis e taylores ai vamos até samuelis e taylores aonde que eu vou abrir? vai aonde? eu tenho pesitos eu tenho penicheritos ô caralho filho da puta tem que me esperando? fala meu velho não eu sou papai e não eu viado ai minha amiguinha tudo bem com você claro a bicha foi emendada com uma com isol mano um fita isolante viado ali olha lá viado foi isolado e se essa criatura aparecer mas mete tiro nera viado assim ó detectada a violação de segurança não autorizada todo o transporte foi desativado por ordem de apolo ah é? ah não mano mano que coisa viado viado olha lá mano nunca foi emendada com um fita isolante caralho tá não sei o que eu tenho que fazer não eu to aqui viado eu não fui emendada não o bicha já quer se livrar de mim mano os dois vão ficar ai só como no fuq fuq né é pra cá que eu tenho que vir vamos lá vai embora então ficar distração mesmo de acordo precisa né viado quem que ta falando? quem que ta falando caralho? vem abre o elevador pra você ta eu já vou eu já vou caralho não tem nada pra jogar aqui então vamo lá vamos vem tá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá desgraçal caralho entra na instalação médica Cristobal Cristobal esqueça a porta os delegados federais travaram tudo use a ventilação vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá na distalação imagina a ventilação aqui tem alguma coisa opa o sinalizador sinalizei tchor tem uma pega aqui então vamos aqui ó vamo lá ventilação separar ezo filho da puta para garantir o que viado que eu fique preso para sempre filho da puta eu tenho que ser mais light mas tem que ser mais calmo viado tem que ser mais relaxado chamando todo mundo de filho da puta que ninguém vai me ajudar o que que é isso mano o que que é isso caralho maluco do céu os horários de citação são das 10 às 13 e de 15 às 19 olha eu quei aqui caralho então quer dizer que o alien pode me dar uma enxerecada mano o alien entra no tubinho ali me dá uma enxerecada viado porra é pra cá né pra lá não tem como ir você não chegou em uma hora boa ah mano cadê você filho da puta eu vou salvar o jogo o salve game e eu salva esse jogo aí ó salvo tá salvo caralho ai você aí filho eu sou médico minha amiga precisa de ajuda suprimentos médicos também acho não tem suprimentos desse nível mas tem vários lá embaixo na farmácia do hospital como chegamos lá nós eu pareço estar tão bem eu preciso da sua ajuda e você precisa da minha encontre a senha do elevador de serviço e eu vou ao hospital com você certo senha sim eu posso te guiar daqui morley ou lingar devem ter a senha o escritório do morley é a sua melhor opção tá vamos lá onde que o escritório desse filho da puta aí nem pra cá não né peraí vamos ver o que que é isso aqui cancelar a emergência pronto calma aqui né vamos trabalhar juntas trabalhar juntas não caralho vamos trabalhar juntas ô caralho quem que ta ai viado continua essa área era para os nossos deixa eu lembrar os botões faz tempo que eu não mexo o espaço literal casos trágicos não se preocupe já morreram mais tempo tá agora vamos ver o mapa aqui é só seguir em frente é só seguir em frente olha por o lado é isso mesmo seguindo esse corredor corredor? ah tá aqui corredor esse aqui é um corredor parece muito com o escritório é com o escritório esse aqui com o escritório é senhor deixa esse aqui vamo lá vamos tentar esse aqui ahn aqua achei vamos ver esse aqui aqui plow esse aqui plow e esse aqui catim e aí porra antes de entrar aqui mano eu vou abrir aqui não tem como a senha deve estar ai em algum lugar tá vamo lá vamos achar essa senha aqui ó cadê a senha serviço não aqui áudio não compartilhado quarentena poucos indicamentos ahn alguma senha não tem nada que diga alguma senha beleza vamos voltar compartilhado quarentena olá 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 1702 mole como que eu vou cantar o filho da puta que tá morto velho alerta foi detectada a violação da quarentena da instalação médica alerta foi detectada a violação da... estou só tentando desse doqueiro que é concentre-se em achar o cartão de acesso droga tá me zoando viado mano eu vou ficar cara eu tenho certeza que é o ali mano o único que tem esse poder de ficar invadindo com o dos outros vou andar na rataria aqui ó cadê ele? ah no mesmo objetivo que tá aqui na frente ai caralho ai caralho ai caralho 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 esse agachei viado esse agachei viado tô agachado tô agachada tô agachado ai meu caralhinho olha a cara desse filho da puta olha a cara desse filho da puta eu tenho que vir pra cá viado olha o mano do céu olha caralho caralho tá eu tenho que achar outro lugar pra eu me esconder aí ele foi indo pra lá ele foi pra lá ele foi pra lá ele foi pra lá vamos continuar andando vamos continuar andando não corre viado não corre não corre isso continua andando aí ó tranquiles tranquiles calmiles tranquiles calmiles calmiles agora eu vou dar um check-up perímetro vou checkar meu perímetro aqui ó onde que a bicha tá eu tenho que vir pra cá entrar ali eu acho eu tenho que entrar ali aquele bagulho ali só que agora eu tenho que achar onde que tá e tá atrás de mim tá atrás de mim tá atrás de mim tá atrás de mim tá ou não tá atrás de mim diabo caralho meu velho tem que saber onde essa bicha tá mano eu me sentiria mais calmo se ele passasse por mim e vazasse porque eu ia saber que ele tá passando por mim ali ele tá aqui ó tá vindo tá vindo tá vindo em minha direção em minha direção tá indo embora agora e não em minha direção tá vazou oi caralho tá aqui tá aqui tá aqui vai pular aqui em algum lugar tá aqui em algum lugar tá atrás de mim tá lá não vou assim mesmo ai meu Deus ó esse criado de ruído vai me servir vai me servir ai meu caralho olha aqui ele aqui cartão você está perto de um rio ao lado da ponte robusta pássaros voando ai meu Deus ai meu Deus agora tem que ir pra onde caralho olha essa trilha sonora filho da puta eu não quero ouvir eu não quero ouvir eu não quero ouvir pássaros cantam tá ele tá ali tá ali do lado ó pode ver escuto passos escuto passos mas não vejo ninguém eu apenas escuto tá esse cartão de acesso aqui é pra que vei achei o cartão ué não achei não aquele não era o cartão não viado aquilo era o que então ah não vamos continuar andando aqui se aquele ali não era o cartão de acesso cadê o cartão de acesso viado puta que pariu há um traje espacial espesso e quentinho na sua frente você é o best você e o mundo estão separados beleza continuando de onde eu parei que é outra vez que eu morri agora a vagabunda tá aqui é ali ó tá aqui embaixo essa porra só pra constar eu morri duas vezes antes de conseguir voltar aqui velho meu caralho aqui ó ele tá ali ó tá ali ó o filho da ele peraí vou lembrar porque o viado acabou de passar aqui na frente ah tem que ir ah tem que ir direto ele entrou 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 então eu vou andar se ele entrou eu ando ó não tem babinha aqui o negócio é a babinha tá ligado aí caralho é aqui mesmo é aqui mesmo algum lugar algum lugar aqui beleza algum lugar por aqui cadê o filho da Evo não quero saber também não ih caralho os quartos investigar quartos tá ih caralho tem como trancar isso aqui tranquei por aqui ele não brota caralho mano muito bom muito bom eu tranquei 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 opa tá agora se eu tranquei por ali eu sei que ele não vai brotar por aqui ah é sério mesmo que eu vou ah na lua caralho veado eu vou ter que ir pra onde agora caralho mano acabei de trocar essa porra aqui pro cara não vir me encher o saco velho agora vou ter que ir lá pra casa do caralho babei tá opa atualização de mapa é sempre bom atualizar o mapa eu tenho que andar devagarzinho porra eu esqueci essa parada ai 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 meu caralho agacha 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 caralho o cara o cara o cara o cara o cara tá por aqui ai o mano desgraçado ai ele tá aqui ai ele liliou vaza viado sai daqui sai daqui caralho aí ó aí voltou ah não foi embora foi embora agora ele foi pro caralho sai daqui você tá me atrapalhando tá me atrapalhando sai daqui ó sai daqui esse aqui é o lino tá ligado olha o lino aí ó lixeiro ó o pentelho saiu caralho mano como que eu vou chegar aqui porra vou ter que botar tudo de novo vou ter que ir pro outro lado mano pro que lado que eu vim tá vamos ir lá vamos lá vamos lá tem como esconder aqui tomara tem o que aqui tem o que aqui olha aqui tem armário gostei e um raio x opa oh caralho composto B composto B composto B dá pra fazer mais um ruído não é de manhã aí já sou eu o sol está alto no céu o sol começará a oi que porra foi essa luz para a escuridão noite para o dia como que sempre o bicho está dentro só posso me esconder por um tempinho aqui ah mano não está segurando vai ter que ir para cá o bicho está aqui vamos voltar ai caralho cadê a casa dessa ah não a próxima a próxima vira a próxima vira ai ó que vem de rom chegamos no nível 2 do jogo ah não vei agora eu só tenho que me seguir ah vamos seguir direto aqui ó e aqui algum lugar ai 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 desce 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 tá e aqui algum lugar algum lugar dessas caralho aqui não sei lá tem como se mas é temporário então vou deixar para uma hora hum fora de serviço vou tirar essa porra aqui vou acabar fazendo merda seminizador é melhor só gastar seminizador opa como que vemos opa eu usei algo aqui não sei o que foi mas beleza tá hum eu tenho que achar algum desse lugar aqui então não tem quarto aqui ai caralho não é quarto pra cacete vei e eu passei por vários passei por um ah não dois quartos passei por dois não um quarto só aqui agora eu já nem sei que merda que eu passei vamos pegar o próximo agora tem que achar o quarto de alguém é bom que eu já ajude você ver lá embaixo investigue quartos na ronda qual a ronda dele é essa aqui beleza olha 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 aqui tem mapa vou atualizar esse mapa aqui beleza atualizei o mapa porque eu não sei que diabos que isso que é tava andando devagarzinho aqui né sem desespero não vamos correr o etnildo não tá aqui não tá me seguindo oh caralho aqui não tem ih caralho achei 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 esse aqui usar o que isso aqui faz deixa eu me esconder aqui mano que eu tô com medo mas desce aí porra oh faz porra nenhuma beleza tá aí então o que isso tá brilhando aqui oh porra oh porra 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 desce aí caralho tá indo pra lá eu acho que eu vou ao contrário vou sentindo o contrário vou sentindo o oposto ele tá indo pra lá vou pro outro lado ali o cara não vai encontrar acho que ele volte né aí se ele não voltar eu vou ser muito azarado tá já o bicho não tá não tá atrás de mim não tá atrás tá atrás tá atrás não olha não olha eu não vou olhar eu não vou olhar eu não vou olhar eu não vou olhar eu só vou andar eu só tô andando aqui tranquilo acacela acaceli vai caralho vai entra aí opa trancar agora não vai trancar por enquanto caralho achei agora tem que voltar pra chulho da puta que fica ah mano tem que voltar tudinho ah mano aqui o banheiro mano faz cocôzinho ali oh ah entendi porque é fechadura aí me explica pra que é fechadura do lado de fora fica a dica aí ó tá ele tá pra cá olha ele entrou ele entrou ele entrou ele entrou ele entrou ele entrou beleza agora tem que dar um jeito de sair mapa please ah tá eu saio por aqui eu tenho que ir direto pra cá e daqui e caralho o que que eu faço aqui eu não sei o que eu faço aqui eu tô aqui de bobeira DNA nada aqui nada aqui nada aqui o que que eu vim fazer aqui porra nenhuma beleza tem que sair daqui e olha tem que sair vamos sair por aqui ah aqui essa aqui aí caralho agora sem gracinha que eu não quero dar de cara com ninguém tá tem que vir por aqui sobe aí vai vamos andar normalzinho vamos andar normalzinho aqui caralho ele me dirigindo filho da puta vei cheguei cheguei caralho cadê vai cadê você velho é injusto eu pensei que pudesse estar lá há uma diferença agora sem 1-7-0-2 tá bom agora vamos descer até a farmácia claro claro promessa é dívida desculpe fazer você passar por isso vou entrar na outra sala pra digitar tá putona já essa porra depois podemos usar o cartão de acesso pra descer com o elevador mas eu vou te dar um tiro maluco vou te encher a bala deixa a cara de chumbo viado vamos lá agora eu posso correr mano o bicho tá lá mano o bicho tá lá ali viado vamos lá vamos lá olha aquilo ali vei coincidência? acho que não hein olha apitou eu vou pegar minhas eu vou pegar minhas eu vou pegar minhas eu vou pegar minhas eu vou pegar você eu vou pegar você vamos lá o pentelhos tá mancando aí o filho da puta esse cara ali deu morreu tá pega o elevador para a parte de baixo do hospital ah não mano não tem problema se eu ficar aqui não tem problema o bicho tá se alimentando o bicho tá ali se alimentando então eu vou fazer o que? vou te salvar é sério mesmo é sério mesmo beleza tranquilo pensei que o bicho tava ah mano ele tem que me esconder ele me avisou que isso ia acontecer eu não tava sabendo não cala a boca cala a boca cala a boca cala a boca ó ó salvei aqui agora finalmente eu tô salvando o seguro meu caralho o bicho tá ali sério mesmo mas já? ah foda-se foda-se eu vou acabar esse vídeo por aqui o bicho pode vir me matar de novo pode vir me matar vai me matar eu vou pegar aqui o meu teletransporte por causa do caralho vai vou acabar esse vídeo se você curtir essa merda aqui daquele like compartilha pra dar aquela ajuda aí dê aquele comentário ali seja bom seja ruim tanto faz cadê esse cara aí mano até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau